TV Divirta, esse jornal está aqui na Praia do Futuro, na barraca Óbita Blue. Estamos com a gerente global de marketing da Natura. Ela cuida da linha todo dia, que são vários cremes maravilhosos da Natura. Estamos aqui numa ação com diversos jornalistas, influencers. E a Fabi vai falar um pouquinho dessa ação aqui na Praia do Futuro. Tudo bom, Fabi? Praia! Como é que vocês fizeram essa campanha que mudou o nome de uma praia no Ceará? Só a Natura mesmo, né? É, isso aí é muito bom. Na verdade, a gente chegou numa época, que é uma época muito amada e desejada e aguardada por nós, brasileiros, que é o verão. Sim. É uma época que a gente consegue se divertir, sair e junto com isso veio uma pressão e uma cobrança muito grande para as mulheres. E, ao mesmo tempo, que é muito legal a gente curtir, a gente tem um momento de uma maior exposição dos cobranços. Sim. E aí, a gente sofre essa pressão de tentar caber em padrões, tentar buscar um padrão físico. E aí, a nossa proposta é fazer a gente repensar tudo isso e não se deixar para amanhã. E a gente pode, sim, viver o melhor que o verão pode mostrar por hoje. Então, a ideia dessa campanha. E aí, junto com isso, a gente repartiza o nome, a gente escolheu a Praia do Fundo, que é uma praia bem importante no Brasil, bem conhecida. Sim. E aí, para justamente trazer essa provocação de a gente não esperar o próximo verão, o próximo projeto verão, para a gente conseguir continuar. E aí, para a gente conseguir curtir uma oficina, a gente não pode se deixar para amanhã. A gente deve viver um pouco de tempo. E, então, com isso, em parceria com a Prefeitura, a gente desce, a gente repartizou bem horariamente até o final, e a gente vai dar uma volta para também. A Praia do Ficar com esse palco todo sódio, a gente levou a Praia do Fundo hoje, e fazendo esse convite para a gente não se deixar para amanhã. E a gente vê o melhor que a gente pode fazer nesse verão agora. Olha, só que máxima essa campanha da Natura é como todas as outras, né? Usa a inteligência, o meio ambiente, defende causas nobres, até a saúde mental, né? Você vê essa história aí. Fabi, e me conta um pouquinho também da ação que vocês fazem na praia, com a distribuição de brindes, tem atividades esportivas que vocês disponibilizam frescobol para as pessoas jogarem, tem também a massagem na Barra Camarulho, vocês estão proporcionando isso aos cearenses, né? Fala um pouquinho, Diego. Então a dança do mundo na praia é a perna da vana, a gente tem um momento mais violento, com as mulheres, 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 e faça alto, com o jovem, com o jovem, e viva o verão de uma forma mais intensa. Junto com isso, a gente deixa aqui o legado da praia, né, que é trazer uma barata de esportes para que a gente tente começar um esporte novo, uma pedeca, um frescobol, Junto com isso, também, um espaço para que a gente possa relaxar, depois de um dia de praia, nas torres, que a gente possa relaxar, recebendo uma massagem, a gente faz uma produção maravilhosa, sem desfaz, pra gente fazer uma barata de bebê, que é um grande cabelo, né, pra nossa mulher, de decorar, de espor os nossos corpos, e, além disso, a gente tem um óleo, um itinerante, que faz a distribuição de amostras, e pra todo mundo que vai de cima das amostras, a polêmica também traz uma canga, traz uma canga lindíssima, que é belíssima, e traz essa casa, se você não se fechar para mim, e pra terminar agora, esse convite maravilhoso, e pras pessoas virem pra praia do futuro, aproveitar a praia do hoje, da Natura, vou querer que você fale, aqui estão, o almoço que a gente vai ter, vai vir uma pessoa muito especial aqui pra esse evento, queria que você falasse desse convite especial, dos poucos privilegiados aqui, que vai ter contato com essa pessoa, ela usa a Natura, ela gosta da marca, como é essa pessoa? É a atriz Paola Oliveira, a gente tem que falar, assim, porque daqui a pouco ela tá aqui, ela só é a maravilhosa Paola Oliveira, e ela é mais linda ainda ao vivo, uma simpatia, daqui a pouco ela tá aqui com a gente, a gente também trouxe a Paola, pra fazer parte, ser embaixadora desse nosso movimento, ela tem muita conexão, toda essa conversa, a gente tem que saber, no verão, sobre a gente se sentir bem, sobre a gente viver o presente, e ver o nosso povo, e ela daqui a pouco ela chega pra almoçar com a gente, tá participando também de todas as ações, e ela tem tudo a ver com o que a gente acredita, ela tem como proposta, ela tem tudo a ver com o que a gente acredita, como o valor, o que significa isso, o que significa autoestima, a gente se sentir bem, a gente se empoderar de quem a gente é, pra poder viver o melhor, do nosso povo, do nosso verão, de acordo com o que a gente acredita. Fábio de Almeida aqui, a gerente global de marketing, de Natura todo dia, muito obrigado pela entrevista, sucesso no seu trabalho, parabéns, olha aí, mostrando as marcas aqui, estão se expostas, e essa praia maravilhosa,